Fevereiro é o mês da cultura popular. Durante este mês, diversas cidades brasileiras estão comemorando o carnaval e celebrando suas culturas. É também neste mês que lançamos a edição 2024 do Wiki Loves Cultura Popular. Wiki Loves Cultura Popular Brasil é a etapa nacional do concurso fotográfico Wiki Loves Folklore, que visa incentivar a documentação da cultura popular por meio da fotografia. O concurso ficará aberto a participações até 31 de março. Durante estes dois meses, você poderá publicar suas fotografias, que podem ter sido feitas antes do concurso, e enviar para o Wiki Media Commons as mais diversas manifestações da cultura popular brasileira, incluindo as festividades carnavalescas, típicas deste período, como também culinária brasileira, danças, festivais, pessoas, conhecimentos e atividades, roupas e fantasias, tradições, rituais e expressões orais, teatro e artes cênicas. Ufa! É uma lista enorme! As fotos enviadas ao concurso serão avaliadas por um júri especializado, que escolherá as melhores imagens para serem premiadas. Os cinco primeiros colocados de melhor fotografia e os dez maiores contribuintes concorrerão a prêmios de até R$ 2.500, além da categoria especial para fotografias do Estado do Mato Grosso, na campanha Wiki Loves Mato Grosso. Acompanhe nossas redes sociais, acesse a página do concurso para verificar as regras e participe. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Obrigado.